Cenário de desrespeito às medidas de isolamento se repetiu em outras partes do país. No Rio de Janeiro, as praias também lotaram, enquanto em Goiânia, fiscais acabaram com uma festa com mais de 500 pessoas. E com a gente hoje, Rodrigo Constantino. Bom dia, Kalina, bom dia a todos. Pois é, né? A constatação que fica clara aí é que o povo cansou. E não é só o povo brasileiro, não. No mundo inteiro temos vistos protestos contra o uso obrigatório de máscara ou ainda quem tenta isolar a população. O ser humano precisa de contato, o ser humano precisa voltar o quanto antes à sua vida normal. E ele entendeu durante algum tempo que havia ali uma preocupação com o vírus desconhecido, mas as autoridades pecaram ao falar tanto em nome da ciência, 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 e não conseguir de fato comprovar o cientificismo por trás disso. Então há certo cansaço da população que foi feito aí de cobaia de experimento que não se mostrou muito acertado. Afinal de contas, era, segundo as estimativas dos cientistas, alguns cientistas, era para ter explodido o número de casos e isso não aconteceu.